Olá, internet! Preparados pra mais um comeback, anjos? Depois de seis anos paradões, Jonas Brothers anunciaram a volta! Então, nada mais justo do que fazer uma evolução maravilhosa desses príncipes, desses cristalzinhos do pop. Tudo começou com o Nick Jonas, que tava no cabeleireiro com a mãe dele, começou a cantar, e aí uma pessoa viu e falou Hum, esse menino tem potencial! Levou pra um executivo que botou ele pra fazer Broadway. E aí, um executivo da Colunga Records descobriu as músicas dele e contratou o Nick Jonas, lançando o primeiro CD da carreira dele, chamado Nicholas Jonas, em 2005. Só que acabou não dando muito certo, né, mores? E como o Joe e o Kevin sempre escreviam músicas com o Nick, eles apresentaram uma música pra gravadora, que curtiu, e aí o diretor novo falou assim Tá aí, quero juntar vocês três, bora formar um trio, fechou esse bonde? Fechou esse bonde, formou o trio dos Jonas Brothers, mas antes de Jonas Brothers, eles chegaram a considerar Songs of Jonas, uma coisa meio gospel, né? E aí, foi mesmo pra Jonas Brothers. O primeiro single lançado por eles em 2005 foi Mandy, que era uma pegada meio rockinho e tal, uma coisa meio punkzinha, punk pop, meio B1A2 e tudo mais. E em 2006, eles lançaram o primeiro álbum, It's About Time, que tinha toda essa pegada. O segundo single deles foi Year 3000, ano que inclusive o clipe passou no Disney Channel, e era uma pegada meio assim, pensando no futuro, meio deslumbrados, vamos ser capa da Billboard e tal. Nessa época, eles conheceram a Miley Cyrus, e o Nick Jonas e a Miley Cyrus tiveram um lance. Anos depois, a Miley contou que eles começaram a namorar desde o primeiro momento que eles se viram. E provavelmente foi nesse momento, em 2006, que eles se viram num evento de caridade. E aí, a Miley contou numa entrevista que o Nick falou pra ela Você é muito linda e eu gosto muito de você. E a Miley falou Ah, eu também gosto muito de você. Gente, que casal. Naquela época, eles usavam All Star, aquela coisa meio mesmo, querendo fazer a pegada de punkzinho. E eu, inclusive, o Joe Jones usava um cabelinho meio de moicaninho aqui, ó. Um princípio de moicano. Em 2007, eles fecharam um contrato com a Hollywood Records, uma outra gravadora, e o negócio deu um up. Eles lançaram um segundo álbum, que se chamava Jonas Brothers, e o álbum foi super bem. Foi parar no quinto lugar da parada Billboard, na primeira semana de estreia. E o álbum tinha músicas como Hold On e S.O.S. S.O.S. é um dos grandes hits dos meninos, né? E aí, eles bombaram, fizeram várias aparições em programas de televisão, inclusive em Hannah Montana, que tava bombando muito. Nicky Jones e My L.S. estava ali, de Chirico Chico. E aí, eles participaram de Hannah Montana e bombou o episódio. Gente, mas eu não consigo me conformar com essa foto aí, com o Joe Jones, com esse negócio na cabeça. Que ele usava uns negócios. E aí, 2007, aquela época aqui, o Joe Jones alisou o cabelo. Por que ele fez isso, gente? Eu não entendo essa fase do cabelo alisado, juro por Deus. Enquanto isso, Nicky Jones maravilhoso com aqueles cachos. E o Kevin, o irmão mais velho, foi influenciado pelo Joe Jones, e depois alisou o cabelo também. No final de 2007, o Nicky Jones e a My L.S. terminaram o lance que eles tinham, que eles nunca assumiram na época, só depois que eles foram falar sobre isso. Inclusive, 2007 também foi o ano que o Kevin conheceu e começou a namorar com a Daniele, que é a atual esposa dele, e mãe das suas duas filhas muito maravilhosas. E aí, eles estavam bombando, né? Fazendo programa de TV, aparecendo nas premiações. Inclusive, foi o ano do fatídio com a American Music Awards, que Joe Jones caiu no palco na apresentação deles. Mas 2008 foi o ano dos Jonas Brothers, foi o ano que eles realmente bombaram demais, que eles eram a febre do momento. Eles lançaram um terceiro CD deles, que se chamava Little Bit Longer, que tinha hits como Burning Up, que tinha a participação da Serena Gomes no clipe, e Love Bug, que eu amava, que era mais calminha, teve aquele clipe antiguinho, vinta, de tal. E a Little Bit Longer também é a faixa que dá nome ao álbum, que é a música escrita pelo Nick Jonas, que fala sobre a sua diabetes. E foi naquele momento que ele contou, se abriu sobre a doença dele, a diabetes que ele enfrenta e luta e tal. E a partir daí, ele começou a apoiar a causa, e falar sobre isso, e foi muito incrível. 2008 também é o ano de Camp Rock, o filme da Disney Channel, estrelado pelos Jonas Brothers e pela Demi Lovato, e foi uma febre, bombou demais. Na noite de estreia, o filme teve 14 milhões de telespectadores. 14 milhões, meu Deus do céu! Inclusive, na época, acho que até hoje, foi o segundo filme mais assistido da Disney Channel, só perdendo pra High School Musical 2, e também, na época, foi o terceiro filme mais assistido na TV. Nessa época, o Nick Jonas teve um lance com a Selena Gomez, eles tiveram um namorinho também, que não rendeu muito, não rolou muito tempo. Foram alguns meses, eles continuaram amigos. E o estilo deles estava mais moderninho, né? O Joey Jonas cortou o cabelo, ainda manteve o alisamento, mas aquela coisa mais estilosa. O Kevin voltou pros cachos, eles apareceram no Kids' Choice Awards, com aqueles óculos coloridos quadrados, que lembra que, meu, virou muita febre? E aí, eles passaram a usar nas premiações, nos shows, e virou a marquinha deles. E em 2008, eles estavam bombando, né, gente? Capa de revista tudo, todos os programas de TV e tudo mais. O que foi muito falado que virou polêmica? O anel de castidade, o anel da pureza dos Jonas Brothers. Descobriram que eles usavam anéis iguais, que eram os anéis da castidade, que mostravam que a pessoa ia esperar o casamento pra fazer sexo, né? Aquela coisa, aí eu decidi esperar. E eles usavam, e rolou uma moda essa época, aí nos anos 2000. Demi Lovato também chegou a usar, Selena Gomez, enfim. Rolou uma modinha ali na galera da Disney Channel, né? E aí, a família dos Jonas Brothers era bem religiosa. O pai deles era pastor, então fazia sentido. Inclusive, recentemente, eles foram no James Corden, né, e falaram sobre essa história. E aí, o Joey contou, né, que eles tiveram que falar sobre isso numa entrevista, era a primeira entrevista grande que eles estavam dando. E aí, perguntaram do anel de castidade, eles não queriam falar, mas tiveram que falar, assim, ia ficar chato. E aí, eles falaram que eles cresceram numa igreja, e que o pai deles era pastor, então foi uma forma meio natural eles usarem esse anel. Só que aí, eles contam nessa entrevista do James Corden, que chegou lá pelos 15, 16 anos, começaram a namorar e tal, e aí viram que não era bem assim. E aí, gente, né? Aquela coisa, né, adolescente, hormônio lá no talo, largaram o anel de castidade, falaram, ah, não, gente, parou com essa palhaçada aí, eu vou transar mesmo. Em 2009, eles estrearam a série original dos Jonas Brothers, que se chamava Jonas, no Disney Channel. E eles também lançaram o quarto álbum deles, que era o Lines, Vines, and Try and Times, que tinha o hit Paranoid. Lembra aquele clipe muito divertido, que multiplicava um monte de Jonas Brothers, pessoas e tal? Esse clipe é bem divertido. E o álbum chegou ao topo da Billboard 200, na primeira semana de lançamento, então, sucesso, né? Eles estavam buvando muito essa época. Essa época também foi a época que a Miley Stavros lançou a música Seven Things, que era cheia de shade pro Nick Jonas. Inclusive, no clipe, ela tá usando um colar do Nick Jonas, que era relacionado a diabetes dele. Então, provavelmente, o Nick deu esse colar pra ela, e ela aparece no clipe, dá até uma pegadinha no colar, assim, bem abusadinha. Nesse mesmo ano, Kevin pediu a mão da Daniela em casamento, e eles ficaram noivos. Ainda em 2009, o Nick Jonas anunciou seu projeto paralelo solo, chamado Nick Jonas and the Administration. Mas ele deixou claro que não era o fim do trio, que não era o fim do Jonas Brothers, e que era só um projeto paralelo. Aham, sei. Ah, também em 2009, teve o Jonas Brothers The 3D Concert Experience, que foi aquele DVD, aquele filme que virou DVD, onde eles filmaram toda a turnê deles, também, o momento de bastidores e tal. E aí, estreou no cinema e virou DVD. O DVD vinha com óculos 3D, muito fofo, e tinham várias imagens muito fofas de bastidores deles. Aí, eles estavam mais ricos, começaram a usar aquelas roupas caras e tal, umas coisas de marca, Armani, Versace, e foram mais chiques pros tapetes vermelhos, mas sempre também com uma pegadinha mais divertida, ó. Nick Jonas sempre o mais bem vestido, né? Sempre foi, não tem o que dizer. Ó, todo de veludo ali no Globo de Ouro, pino. O Joey Jonas sempre querendo ser o loucão, o divertidão, aí bota aquela camisa ali, pink, por baixo. E o Kevin sempre ali, mais sóbrio, né? Em 2010, eles lançaram um álbum com as músicas do seriado Jonas, e aí saíram em turnê pra promover esse álbum, que era o Jonas Brothers In Concert. No começo de 2010, Joey Jonas e Demi Lovato começaram a namorar, e aí isso também causou em todo lugar, porque eles eram um casal de Camp Rock, então era um casal que todo mundo shipava, e aí o casal do ship virou real, e a gente sabe como é, né? Meu Deus do céu, ficou todo mundo louco. O namoro durou mais ou menos três meses só, em maio eles já tinham anunciado que terminou, mas terminou numa boa e tudo mais, tanto que em julho, a Demi Lovato foi pra turnê com eles, pra participar da turnê deles. Foi nessa turnê que a Demi Lovato se desentendeu com a bailarina da turnê, e deu um soco nela, indo pra clínica de reabilitação. Isso foi no dia 2 de novembro, e foi aí que o mundo ficou sabendo de todos os problemas que a Demi Lovato enfrentava, os problemas psicológicos, o uso de drogas e tudo mais. Ah, antes disso, em setembro, teve a estreia de Camp Rock 2, que também foi super sucesso. No final de 2010, eles participaram de um evento em que homenageavam os Beatles e o Sir Paul McCartney, dentro da Casa Branca, e eles apresentaram Drive My Car, do Beatles. Foi um momento muito importante na carreira deles, e foi lindo, eles arrasaram. E aí, eles estavam muito gatos, né, tanto no estilo, bem mais moderno, cabelo, tudo lindo. Giorgiano se parou de alisar o cabelo, acabou a química, eles estavam super estilosos, eles estavam, acho que esse momento aí foi o momento que a evolução da beleza só foi com tudo depois disso. Em 2011, vazou na internet uma música nova deles, chamada Dance Until Tomorrow, que foi a primeira música nova que surgiu desde Camp Rock 2, né. Em 2012, os Jonas Brothers postaram um vídeo no Twitter do nada, deles em estúdio, dentro da casa deles, com a hashtag JonasBrothers2012, dando a esperança de que tinha música nova vindo aí, que 2012 ia rolar. Em agosto, Kevin Jonas estreou o seu reality show no programa E!, chamado Married to Jonas, que mostrava a vida do Kevin Jonas e da Daniela, a vida íntima do casal e tal. E depois disso, eles anunciaram que iam fazer um show de retorno. O show aconteceu no dia 11 de outubro de 2012, no Radio City Music Hall em Nova York. E aí, eles apresentaram várias músicas da carreira deles e músicas novas, como Letting Bells, que aí a gente ficou sabendo que era uma música escrita pelo Nick Jonas sobre quando a Marley Cyrus, a ex dele, contou que ia se casar e ficava noiva do Liam Hemsworth. Eles também anunciaram um quinto álbum de estúdio, chamado Quinto, que era pro Algarismo Romano, que seria o primeiro álbum desde 2009, né, com todas essas músicas novas, com o primeiro single, Pompons, que era incrível, bombou e teve o clipe maravilhoso lançado já em abril de 2013. E deu aquele esperancinho no nosso coração de que eles iam voltar com tudo, mas veio o balde de água fria mesmo, que no segundo semestre de 2013, eles anunciaram o hiato, anunciaram o cancelamento aí, né, das suas atividades e a separação momentânea do grupo. Ô, parça, a evolução tá boa, mas já se inscreveu no canal hoje? Ó, clica aqui na bolinha que tem a minha cara, rapidinho, clica ali e já se inscreve. Tem várias evoluções aqui no canal, um monte de bafo, então você vai curtir, vamos ver a parça. E eles deram uma entrevista no Good Morning America pra anunciar e falar sobre o assunto, e o Nick Jonas disse que ele foi a pessoa que puxou esse papo e quem deu o primeiro passo pra encerrar o grupo. Então eles deixaram bem claro que eles estavam com montagens individuais ali, né, e que eles iam se separar pra fazer seus projetos solo e tal. E foi isso que aconteceu, né? O Joe Jonas lançou a banda dele de NCI, que tem essa pegada doidona que nem ele é, divertida, tal, colorida. Inclusive vieram pro Brasil mais de uma vez, eles vieram abrir o show do Bruno Mars, depois vieram fazer show deles próprios, e eu entrevistei eles, se você ainda não viu esse vídeo vou deixar aqui no cartãozinho pra você ver. E o Kevin Jonas continuou aí com seus trabalhos de ator e tal, inclusive no passado ele veio pro Brasil também pra divulgar Jumanji, e eu entrevistei ele também, tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar no izinho. De lá pra cá, o Nick Jonas lançou dois álbuns, ele bombou na carreira solo dele, e o Kevin foi o que se afastou um pouco da mídia, né, da parte artística. Ele virou empresário, virou dono de uma companhia de imobiliária, e também se dedicou à família dele. E vamos falar da baita evolução deles, né, gente? Aí, meu Deus, melhor evolução, Joy Jonas, né, primeiro tava ali com o óculos, tal, engomadinho, depois no DSI, ele mostrou a personalidade dele mesmo, pintou o cabelo várias vezes. Aí teve um momento que o Nick Jonas raspou o cabelo, teve um momento que o Joy Jonas raspou o cabelo também, eles deram uma intercalada. E o que falar sobre a evolução de Nick Jonas? Meu Deus do céu! Aposto que você, lá em 2006, 2007, 2018, vendo o Nick Jonas, o fofinho, o mais tímido do grupo, né, aqueles cachinhos, aquela carinha de baby. Que evolução, meus amigos! E a era Calvin Klein chega pra todos, não é mesmo? Nick Jonas teve a fase, Calvin Klein, com essas fotos pra revista Flount, que eu não tenho palavras. Inclusive, antes de ele lançar seu projeto, seu CD e tudo mais, seu primeiro CD depois, ele dirigiu a Neon Lights Tour, da Demi Lovato, eles super se aproximaram. Nesse tempo também, Kevin Jonas teve a primeira filha, depois a segunda filha, em 2016, nasceu a segunda filha, Valentina. E aí, na fase amorosa deles, né, que começou a bombar também. Joy Jonas, em 2016, começou a namorar com a Sophie Turner, né, que é de Game of Thrones, maravilhosa. E eles estão noivos e vão casar esse ano. Em 2017, Nick Jonas e Priyanka Chopra começaram a namorar, mas eles assumiram a público o namoro só em 2018, que inclusive foi o ano do casamento deles também, né, primeiro de dezembro, eles se casaram numa cerimônia maravilhosa, inclusive não só uma, mas foram várias cerimônias incríveis de casais. Gente, pode vir filho, pode mandar os filhos. Em fevereiro de 2019, o que aconteceu? O grande retorno de Jonas Brothers com o single Sucker. Primeiro, eles fizeram aquela varredura no Instagram deles, né, já deixaram um alerta ali de que ia acontecer alguma coisa. Deveu uma entrevista pro James Corden no Carpool Kariok, dizendo que eles iam lançar um single novo de retorno e que eles planejaram por oito meses esse retorno e que foi difícil, que foi difícil manter o segredo, mas que eles iam lançar um single novo, não mencionaram o CD, mas lançaram Sucker, que é essa música maravilhosa, que, sério, lembra a melhor fase dos Jonas Brothers. E o clipe é incrível, é num castelo com as rainhas deles, com Priyanka Chopra, Sophie Turner e Daniele, que tão maravilhosas e tão ali como rainhas deles mesmo, que mandam na p*** toda. E eu fiquei pensando, gente, eu entrevistei quase todo mundo ali, ó, só falta Kevin e Daniele. Mas o que eu ia dizer é que Sucker foi um sucesso, bombou demais, foi o primeiro single deles a ir pro primeiro lugar do Hot 10, da Billboard, depois de todos esses anos, e foi o primeiro single novo dos Jonas Brothers, depois de quase seis anos sem lançar nada novo. E também foi a primeira boy band desde B2K a liderar o Hot 100 e isso não acontecia há 16 anos. Mas, apesar disso, sempre tem uma polêmica, né, Anjos? E a galera começou a acusar ele nas redes sociais de plágio de uma música do Portugal The Man, a música se chama Feel It Still, e começaram a comparar as batidas e o ritmo e falaram que era a plágio da música. E o Portugal The Man se pronunciou e disse o seguinte, preste sincero, o refrão de Feel It Still soa bem familiar com o diz Mr. Postman de The Marvelites. E quando uma pessoa perguntou se eles estavam bravos com os Jonas Brothers, eles falaram, de forma alguma, na verdade, a gente procura várias das músicas deles e muitos solos do Nick Jonas. Maravilhosos, adorei. E isso é que é a evolução, hein, meus anjos? Meu Deus do céu, maravilhoso. Agora eu quero mais single, entendeu? Um álbum inteiro, quero turnê, quero show, please come to Brazil, vem gravar aqui comigo também. E é isso, moras, quero saber o que você achou dessa evolução, deixe seu comentário falando qual é o melhor momento de Jonas Brothers na sua opinião, o que você achou desse comeback, dessa volta. Dá um like nesse vídeo, pega esse vídeo e compartilha pra todos os parques que já foram fãs de Jonas Brothers. Dá um like aqui, se inscreve no canal e é nóis, vejo você na próxima. Conta aí que outra evolução você quer aqui no canal. Beijo.